Tá na chácara. Tá bom. Ah, desde a mãe, um pouquinho. Almoçou? Almoçou. Obrigada! Lindo, amei. Amei. Eu asmei. Eu amei. Ela acabou de chegar de serviço. Será que ela vai querer aparecer aqui? Quer que ela vá aparecer aqui? Nossa, eu tô muito feia. Obrigada, Kenny. Eu tô muito descabelada. Fala pra quem tá perguntando de mim. Descabelada. Dá descabelada lá, gente. Oi, João. Oi, ADM. Obrigada, Kenny. Você é incrível. O que que tava aqui? Mãe, te mandaram um beijo. Fala que eu mandei outro. Fala beijo pro Kenny. Beijo pro Kenny. Beijo, Kenny. Lindo. Lindo. E pro Cezinha também. Beijo pro Cezinha. Cezinha, beijo. Beijo, gato. Eu já tô mandando minha mala de amanhã. Não acredita. Pega pra que mala de amanhã? Minha roupa de... Minha roupa de... De ir pra onde? Trabalhar, velho. Ah, acho que pra você. Amanhã, na hora que você acordar, você me chama. É... Ah, manda um beijo pro Fernando também. Fernando, beijo. Meu nome do meu pai é Fernando. É verdade. Adoro esse nome, Fernando. Beijo, Fernando. Beijo, Fernando. Beijo, Fernando, gente. Meu cara estrogonofe. Hoje ela tem que fazer sopa pra mim e pra minha irmã. Porque a gente não pode comer algo pesado na janta. Obrigada, Kenny. Ei, eu pedi pro pai e a mãe tem que esperar umas três e pouquinho. Não, bem antes. Falei pra ele passar no mercado e comprar umas coisas e falei pra ele pegar macarrão pra você fazer a sopa. Tem macarrão aqui? Tem? Achei que não tinha. Ai, quem que gosta de sopa, né? Ai, come. Eu amo sopa. Minha mãe, ela ama tudo que envolve macarrão. Porque se deixar, ela come todo dia macarrão. Eu amo macarrão. Oi, Ria. Mas assim, a gente tem que comer só porque o médico pediu pra comer hoje. E tem que comer até às sete, não era? Não, até dez horas da noite tomando líquido e não deu horário de plano pra comer ou jantar. Obrigada. Tem que fazer palhaçada, né? Eu sabia que era você chegando. Eu faço uma massa boloíza. Olha que chique. Ai, já quero. De qualquer forma. Sopa, eu amo. Independente de botar o calor que for. Ela adora. Adora, adora, adora. Deixa eu ter que fazer. Você viu que a Nath fake chegou? Eu não sei. Nem sei. Já deu uma hora aqui já. Aí tem que fazer mais uma hora depois. Não sei se eu faço agora direto. Eu faço depois. Não, faz depois. Mas daí eu fazer o negócio? Não, sopa de feijão não. Falei pra ela fazer uma sopa com... Ah, mas dependendo da sopa de feijão que pôr na sopa é legal. Uma batatinha, uma cenourinha, alguma coisinha assim, né? Um legumizinho? É, né? Então vamos fazer. Ela chega chegando. Ela é desse jeito aqui. O que é? Essa que tá na tela é fake. É sim. É que eu tenho um fã aqui. Olha aqui. Criaram um perfil. Criaram não, né? Não posso xingar porque é meu fã. Olha o nome que colocou. Olha a foto. Natálio. Que foto é essa? A foto minha zoada, mãe. Olha aqui a foto. A pessoa morre, mas você tá linda. Tirou o print da live que eu tava conversando e botou ali. Você te ama, né? Me ama. E tá vendo? Tá vendo? Se minha mãe falou, tá falado, meu bem. É isso aí. Cagudo. Filho, eu vou ali esperar você, tá? Não demora muito não. Até umas seis e meia eu tenho que começar a fazer. Tem uns quinze minutinhos, tá bom? Ele é fã ou ele é hater? Eu vou descansar. Esse é a dúvida. Fã ou hater? Qual dos dois? Hater? Eu acho que ele é hater. Sempre quando tem esses barulhinhos na live, eu sei que eu vou ser chegando. Já até sei. Toda vez eu sei que é tu. É, ele é meu ADM. Fã. Tudo misturado. Vai lá, meu bem. Oi, malvadão. Oi, Robert. Tadinho, eu acho que o malvadão falou isso sem querer, sabe? Oi, Elizin. Não esquece a nova, eu não escutei. Vai, cavala, do MC Livinho. Vou escutar. Eu não quero essa. É, mas também, né? A pessoa tem que... Não pensa. Não pensa, daí acontece isso. Só copão e as vodicá. Vou fazer live até seis e meia. Aí, quando eu terminar a live, eu volto mais tarde. Um beijinho aqui no normal. Mas é, tem pessoas que é assim. Uai, tá me imitando, cara? Tá me imitando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô pesquisando aqui, não vai. Deixa eu ver. Obrigada, Kelly. Obrigada, que lindo. Muito obrigada. Meio estranho, né? Seria um pouco estranho isso. Vou colocar... A música, só que não tá indo, sabe? Eu não sei por quê. O que é isso? Ah, depois eu vejo. Sobre. Gente, a gente tá em top 1 no foguinho. Tamo em top 1. Não tinha visto, fui ver agora. Pode voltar o Wi-Fi. Uhul! Uhul, uhul. Oi, Paulo. Tudo bem? Pra mim, tá parecendo top 1. Tirei até print. Quer ver? Ah, não consigo enviar. Off. Uai, já voltou? Nem saiu, né? Deixa eu ver. Ah, mas essa aí tá péssima. A qualidade tá horrorosa. Não gostei. Tá muito feia essa. Tipo... Tá muito feia essa. Tá muito feia essa. Tá muito feia essa. Tá muito feia essa. Tá muito feia essa.